E aí pessoal, beleza? Bom, eu estou aqui para mais um vídeo da série de Shadow Fight 2 Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal, se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza, pessoal? É o seguinte, né? Farmei aqui moedas Nós paramos aqui nesse torneio da incubadora E aqui nós paramos no primeiro Vamos fazer o seguinte Eu farmei moedas, né? Vamos ali melhorar alguns itens que eu não consegui melhorar no último vídeo Por conta de falta de moedas, né? Eu perguntei a vocês sobre essa espada Vocês falaram, a maioria aí falou Que é melhor eu esperar o nível 52 para depois comprar Então eu vou esperar, beleza? Vamos comprar essa arma aqui, ó Garras elétricas Bora, estou com um milhão É um milhão, né? Estou com dois e seiscentos Vamos lá, vou pedir o reembolso Já, já eu volto aí Tá aí, galera, reembolso Ok Vou esperar, né? É... aqui Quarenta e oito Quarenta e nove É esse aqui, capa alienígena Vou comprar, vou pedir o reembolso Tá aí, galera, reembolso Ok Vou esperar O capacete a gente já comprou no vídeo passado Certo? Então já está equipado em nível 49 É... E aqui, galera, deixa eu ver Estou com novecentos e pouco Não deu para melhorar aqui E aqui no poder Também não deu Então a gente vai ter que esperar um pouquinho Passar algum oponente aí, né? Para conseguir grana para melhorar Beleza? Vamos lá, então É... Vou deixar ele ali carregando assim mesmo E vamos do jeito que está Tem um que está no insano Vai ser complicado, hein, galera? Vai ser, né? Vai ser difícil É... Esse aqui está no insano Aqui está no impossível Vamos no insano, mas... Sei não, hein? Sei não, hein? É... Ih, rapaz Só uma vezinha Será? Aqui é jogador, hein? Ele joga Ué? É assim, cara, ó Ah, tem um bugzinho, né, galera? Lembrei O cara me lembrou, rapaz Peraí No impossível, rapaz Usar o bugzinho para ganhar É verdade Eu tinha esquecido O cara acabou de me lembrar Aí, ó Quer dizer Não sei se vai dar, mas vamos ver Tá no impossível, né? Não tem muito o que fazer Fica aí, cara Não cai, não Não toma crítico, não Valeu? É nóis Calma Calma Que não acabou ainda, né? Aqui se eu tomar dois golpes certeiros Já era O que é isso? Levantou o braço à toa Sai Socorro Calma Calma Aí, ó Vai dar ruim Sai daqui, sai daqui Fica aí no canto Fica aí Calma Isso, garoto Não Aí, não Volta Boa Será, galera? É que eu não vou considerar Eu não vou considerar Que eu venci no impossível Caso eu ganhe aqui O que, né? Tamo aí no bugzinho Que se tá no jogo Eu vou usar A verdade é essa E Tipo Eu preciso passar, né? Já, já eu volto Tô de volta, galera Apareceu isso aí, ó O cifra Sombra Kali Estão ouvindo Informações novas Parece que o Sudário Está completamente fora de controle E, rapaz Titã está enviando Um de seus retentores Está enviando É Um de seus retentores Um tal de justiça Para recobrar o juiz do Sudário Aqui está o que recebemos Tá, aqui o justiça Atenção Todas as unidades Todos aqueles que fizerem Contato visual com o Sudário Informem imediatamente Não se aproximem dele Ele é extremamente perigoso E, rapaz Olha ele aí, ó Nem tente Amigo ou inimigo Eu vou esmagar Todos os que se colocarem Entre mim e minha presa Que isso, rapaz Tá doidão Ele está doidão É Vamos lá Porque a gente passou De um milhão de moedas Dá para a gente melhorar Um item E eu vou melhorar Você já sabe, né? Ah, já sabe Eu espero cinco minutos Não dá nada, não Vamos lá Na verdade A gente pode jogar No impossível de novo Contanto que A gente consiga fazer O bugzinho lá Bora Vamos ver Eita Wolverino Vol-berilo Né? Calma que a gente vai ganhar Talvez não Mas depende do bug Se a gente perder A culpa é do bug Se ganhar A culpa é do bug também Vai bug Um Dois Cuidado Se eu tomar um dano Aí já era Sai Pô, estamos lutando Aí Pô, lutamos bem Ali Sem usar o bug Aquela hora Agora vamos usar Né? Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí de boa Que eu preciso passar Não posso ficar preso Né? Isso Ué Isso Ué É isso aí Meu amigo É isso aí Eu melhorei a Shuriken Cês viram lá Esperar 5 minutos Pra melhorar Vai causar mais dano Né? Calma que ainda não acabou Caiu pra trás Boa Bateu na parede Parece que sim Aqui eu vou ter que ir atirando Não tô vendo nada Pegou de novo Fica aí Cara Não cai não Fica aí de boa Cada vez que você cai Fica mais perigoso Por quê? Talvez ele tenha Galera O especial Se ele acertar o especial Eu acho que eu morro Com o especial só Que tá no impossível Né? Aí teremos problemas Beleza Com calma Perfecto Já já eu volto Bom, vamos lá galera Tá no impossível Que as armas lá Ainda não Carregaram, né? São 20 minutos De espera Granata Mesma arma Que a gente Que ele tem aí Vamos ver Sei não, hein? Sai Recua, cara Recua Bate as costas Lá Então toma Não Cai não 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 Vocês viram O dano Que a shuriken Dele causou? Covardia Por isso Que eu Tô aqui De boa Vamos ver Se eu vou Conseguir vencer Ferrou Ferrou Moeou Não vai ganhar De mim Agora não Tá de brincadeira? Eita Sai O cara No finalzinho Tá ligado? Tem gente Eita Tem gente Reclamando Que eu tô usando Esse bug Como assim? Tem que reclamar? Não é comigo, né? É com o desenvolvedor, né? O bug Tem que dar alguma coisa Se aproveita, tá ligado? Sem poder, cara Sem poder Sai Aqui tá perigoso, tá? Muito por causa do tempo também, ó Ele conseguiu equilibrar a partida Calma, rapaz Cadê minha arma? Ih, vou ter que ir na mão Eu sei lutar na mão, hein? Moeou Ferrou, galera Aqui não vai dar, não Aqui já era Vai dar nem tempo Se eu ficar fazendo isso aqui Ó, é brincadeira, viu? Um Dois Três Quatro Poder É E olha lá É, não deu tempo Tá vendo? Mesmo usando o bug É complica Toma aí Bate na parede Bate as costas lá, cara Não paro com essas ideias de ficar vivo Acho que o jogo percebeu a minha estratégia, hein, galera Ai, não, o que que é isso aí? Tá vendo? Por isso que eu uso o bug É por isso Tá aí, ó Um só eu perco Vou tentar mais uma vez aqui Vamos ver Tomara que não bugue aí Fique travado Beleza Calma Cara, vai pro canto lá Vai pro canto lá Não, não Bate as costas lá, ó Boa Boa Ó, o dano disso Que mentira Moiou aqui Moiou Opa Temos uma chance Temos uma chance A Shuriken tá melhorada, não tá? A gente melhorou Acho que deu o tempo da melhoria Porque Não, não tem alguma coisa no meu olho Brincadeira Tá dando mais dano a Shuriken Sai daqui, cara Sai Um Dois Três Nossa Nossa Cor ferrou Toma Toma nada Eu que tomei Não, mano Isso aí é brincadeira É por isso Que eu uso o bug Tomo dois golpes Morri Boa E ele bateu as costas Não é isso Que eu queria fazer Mas acabou que deu certo Tá bom Não escapa Boa Calma Boa Caiu pra trás E aí está Eu vou ver lá se deu tempo Das armas lá que eu comprei, né Ficarem prontas Vamos lá Já já eu volto Boa galera Ainda falta um tempo ainda Vamos aqui Né Vamos ver Falta quatro minutos lá ainda Vamos ver aqui Tem que usar o bug Vocês viram Dois golpes que eu tomo Já era Ui Vamos ver se vai dar pra vencer Tem isso também Às vezes eu uso o bug E não venço Aí, ó Ferrou, ó Tomei foi Ainda tomei pouco golpe Pouco dano, né Boa lá Shuriken Você foi melhorada Tá na hora de você Fazer a diferença É Vou tentar fazer golpe Diferente Me ferrei Toma aí Ui Boa Boa Um Dois Três Recua Fica Fica lá Não Isso Foi difícil Cara, hein Calma Nossa Não me segura, não Olha aí Olha aquilo lá Olha aí Depois eu falo Que eu não usar o bug Depois a galera Eu falo Não usa o bug, não Tomei um Golpezinho De nada Perdi o 80% Enfim Ainda bem que já tá acabando Lá o tempo Lá pra eu equipar Os itens Bate as costas Ali, cara Bate as costas Ali, cara Muito obrigado É Nóis Agora é só Não tomar crítico Que é GG Se tomar crítico Ele tem uma chance De escapar Vamos ver Beleza Já já eu volto Tô de volta, galera O Cifra voltou Vamos ver o que ele fala Eu interceptei Outra troca De mensagens Começando Transmissão Sudário O Titã Em pessoa Ordenou Que eu trouxesse Sombra Vivo Daqui é o Justiça falando Você deve cooperar Eu sei o que o Titã deseja O que ele realmente quer Sombra deve morrer Pelas minhas mãos Não tente me impedir Então O Titã Quer que eles aí Levem a gente pra ele Vivo Mas o Sudário Ele tá doidão Ele tá Tá ligado Tá nem aí Ele quer matar a gente É verdade essa Entendi Né Beleza Tá Agora eu tenho certeza Que carregou As armas lá Eu acho Vamos ver Se dá pra equipar 30 segundos E aqui não dá pra comprar ainda Né Aqui a gente já comprou Aqui ainda não dá A gente tá com poder antigo Já já a gente vai conseguir Né 853 Beleza Tá Espero que eu vou nem cortar Numa verdade é essa Inclusive eu vou ter que sair do jogo E entrar de novo Pra não dar um bug Eu vou ter que assistir vídeo ali Pra ganhar chance Né Vamos lá Equipa Tá aí E aqui É Já já eu volto Vamos lá galera Já carregou aqui Equipa No caso é esse aqui Capa alienígena Tá aí Né E aqui já tá equipado 49 Aqui também Só falta esse Que é 1 milhão e 100 Vamos tentar juntar 1 milhão e 100 Vamos lá Tentar continuar Será que saiu do impossível Não sei Não Não É o louco né É Mas aqui foi pro médio Teve um inscrito Só que comentou Que não precisa completar Isso aqui Mas vamos jogar Uma partida aqui Se eu vencer Eu vou ver Quanto de experiência Eu ganho Que se for bem pouquinho Realmente não precisa Completar Mas se for muito Será necessário Completar Vamos ver aqui Abismo Ó o nome desse cara Não era outro não Ou é outro cara Esse aí Sei lá Calma aí cara Essa arma aqui Eu tô usando a primeira vez Ó gostei dessa puxada Ah esse aqui Eu curto também Pô esse aqui Não é a arma do lince não Calma cara Vai fora Tá Se eu der um pra frente Ele dá um tapão Se eu fizer o golpe principal Ele faz isso Ô louco Maneiro hein Tá Eu gostei do golpe principal Ele tem até um choque né Eu já vi esse golpe Com uma outra Um outro Oponente usando Pra trás Assim Interessante Igual pra trás também Eu gosto desse aqui Na verdade Não era esse Eu queria usar não Era esse aqui Um Dois Um Dois Ah Temos um Dois hein galera A verdade é É Vamos lá Deixa eu ver O número de experiência Que eu ganho Não Eu ganho Quatro milhões Quatro milhões e quinhentos mil Quatro milhões e quinhentos mil Vamos lá ver Se faz muita diferença Se não fizer Realmente não precisa jogar aquilo ali Mas se fizer né Vamos ter que jogar Vamos ver aqui Quatro milhões e quinhentos mil Eu acho que fez diferença Que a barrinha subiu aqui Ou não Ó Vamos fazer o seguinte Aqui foi quatro milhões e quinhentos mil Perfeito Vamos jogar aqui Pra ver quanto que vai ser Se for muito mais Aí realmente não precisa não Mas vamos ver Vamos ver Aqui vai ser difícil Porque Tá no No impossível Calma aí cara Calma aí Calma cara Ué Não Aí você vai me prender no canto Não Aí não Aí não Aí não Isso aí Isso aí não Por favor Não cara Calma cara O cara queria fazer Meio buco contra mim O cara tá maluco Isso aí é louco Pô Tá errado isso aí Um Dois Puxa Eu não gostei Que Tá ligado Que jeito Covarde de jogar Para com isso Deve ser covarde Só na shuriken Quem é que faz uma coisa dessa Que isso Então toma Ah Tomou Ó Gostou do efeito Do Né Sai Boa Um Dois Mano Esse um Dois Que beleza Cuidado Por favor Calma Então toma Mano Essa arma é boa Tamo no impossível Aqui né Então Curti Tô curtindo Essa arma Principalmente um Dois Maluco Poder Nossa Nooo Bate a cara Ferrou Perdi Nossa Esse é bonito Eu ia desviar No Timor Mas deu ruim Vamos tentar de novo Bora Calma Cara Vocês viram que ele fez Ele ficou usando o shuriken Toda hora Covarde esse jogo Brincadeira Viu Vamos lá Tomou 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 Recua Aí ó É isso aí É isso aí Viu Equipos Iguais Calma Calma Toma 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 Então segura Um Dois Dzz Ou Dzz Maneira Então toma E de novo E de novo Ele perdeu a arma Sei lá Calma que não tá nada Ganho Que mentira Que mentira Que mano Pula 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 Volta Volta E aí está Calma Não tá nada Ganho Sem crítico Sem crítico Eu não quero crítico Valeu Veio crítico Então toma Sem crítico Sem crítico Deixa eu ver O XP Se vai ser 4 milhões e meio A mesma coisa Não tem que jogar Galera Teve um inscrito Que falou que não precisava Não Mas tem que jogar Dá o mesmo XP Então tem que jogar sim Vamos lá Vamos seguir Complicado E aqui Vocês estão ligando Que tá no impossível Aqui Tá ligado Não sai do impossível Vamos lá Que eu posso comprar Posso evoluir O poder No caso Vem pra Cá E evolui Agora estamos Com todos os itens No caso Faltam 5 minutos Mas beleza No nível 49 Vamos lá Eu vou deixar Aquele ali Por último Vamos no outro Lá agora Que tem os desafios Vamos ver Essas regras Vamos ver Já já eu volto Tá aí galera Vamos lá Então Bora Vamos ver a regra Lutarás em um lugar Estreito Desta vez Com espinhos Nas bordas Da arena Ferindo-te Ao toque Olha só Essa aqui é nova Negócio de espinho Calma Deixa eu ver Esses espinhos Como é que funciona Dá pra ver Ali Rapaz Olha isso O cara Tá de brincadeira Mas isso aqui É uma eventual Thumb Galera Então peraí Já que é um eventual Thumb Ah tá Eu achei que eu Que tinha perdido Mas eu ganhei Deixa eu chegar pra cá Rapidão Só peraí Decide aí Pra onde você vai Que eu preciso De uma Thumb Acho que é melhor Pra cá Cheguei Acho que aqui Isso Vem pra cá É isso aí Agora morre 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 Calma Sai Sai Já já eu volto Tô de volta galera Vamos lá Médio Bora Vamos ver a regra Para ganhar essa luta Causa mais dano Que seu inimigo Mas para perder Permaneça 5 segundos Ou mais Parado no chão A volta da arpia Arpia Sei lá Né Mano Essa aqui O cara tá falando 5 segundos Mas pode ser 7 Porque as vezes Os caras falam que é 5 e é 7 Mas que aquele placar ali é de quê? É o número de golpe? É o número de golpe E é 5 segundos galera Aí ferrou Faz assim que vai ser melhor Pula Empatou Mano 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 Então segura Eu não posso pular assim Por que eu tô pulando assim? Não pula assim cara Você é burro? Não pula assim não Pula assim ó Sai daqui E pula Mano Mano Já tem essa regra Você tem que prestar atenção em muita coisa No número ali de golpes No tempo Aqui é o jogo Aqui eu joguei Ah que eu joguei Mano Já já eu volto Bom galera Foi por difícil Vamos ver né Vamos ver Tuas feridas É o do fogo né É o do fogo né Tem que acertar Tem que acertar o máximo de número de golpes É o que ele tá fazendo também Aí brincadeira Toma aí Toma aí Toma então Toma então Eu também Eu também tomo dano Eu tenho duas regras contra mim E ele não tem essa de quando ele causa dano Ele também toma dano Não tem Mas aqui eu vou junto Aqui eu vou na boa Né Ele vai pegando fogo E aí está Já já eu volto Eu volto Galera Bom Seguinte É Tá aqui no insano Vou aqui Junto com vocês E aí Beleza Porque eu já tô aqui há 40 minutos Beleza Vamos lá Lute Dizarme seu adversário Se quiseres vencer Agora ferrou Agora É um round só né Não fala que é dois não É um só já tá bom Tá Menos mal Mas ainda assim difícil Cara Preciso te desarmar Como é que eu faço Assim Solta essa arma Solta Solta essa arma Solta Já já eu volto Bom galera Foi por impossível Eu vou tentar mais uma É Porque foi muito rápido Deixa eu ver que regra que é Pera Já já eu volto Tô de volta galera Vamos ver a regra aqui Vamos ver Tá Aqui não tem Não tem regra É só de nível aqui De arma Olha Vamos fazer o seguinte Vamos deixar pra um próximo vídeo Porque Eu vou farmar Eu não pretendo melhorar Minha arma A não ser que a última regra Que seja alguma regra bem Tá ligado Que precisa da arma forte Porque aí eu posso tentar vencer Esse aqui Do jeito que a gente venceu Esses carinha aqui Tá ligado Só na Na shuriken E é bom que eu Economize moedas Então eu vou fazer o seguinte No próximo vídeo Beleza A gente vai tentar chegar No nível 50 Já né Vencendo Isso aqui Eu acho que a gente chega No nível 50 A gente vê que vai acontecer Certo Aí Se pá A gente vai ter arma nova Pra comprar Ou não né Tem isso também Enfim É isso Espero que vocês tenham gostado Galera Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo Deixar o like